As imagens da violência foram gravadas pela câmera de segurança do posto de combustíveis que fica no setor Perim, em Goiânia. Na primeira cena, a mulher está caída. O homem bate a cabeça dela no chão e dá coronhadas. Ela chega a levantar e sai cambaleando. Um frentista tenta ajudar, mas também é ameaçado. O homem chegou a ir atrás do funcionário e aponta o revólver para a vítima. Em relação ao frentista, ele nos relatou que ele havia tentado ajudar a moça e o que tornou o criminoso ainda mais furioso. O agrediu, deu coronhadas e ele estava tentando apenas ajudar a moça que estava em estado de choque, estava muito nervosa, porque estava sendo agredida, ameaçada de morte a todo momento. Um indivíduo aí de extrema frieza. Segundo a polícia, a mulher estava no carro com o namorado quando as agressões começaram. Para escapar da morte, ela desceu e pediu socorro em um posto de combustíveis. A reação dos funcionários foi tentar ajudar, mas todos foram ameaçados e por pouco não foram atingidos pelos disparos de arma de fogo. O indivíduo aí de alta periculosidade efetuou vários disparos em plena luz do dia nesse posto de combustível, atingiu um veículo de um cliente que estava no posto, além de agredir friamente a sua namorada no posto também. Depois de atirar contra todo mundo, o agressor fugiu pela BR-060. Nem chegou a ir muito longe. Logo foi preso pela polícia. A equipe de Rotam foram até o local, conseguiram identificar o veículo que esse indivíduo havia evadido e já no setor Parque Oeste Industrial foi realizada a abordagem onde esse indivíduo foi preso. Além da prisão desse indivíduo, foi apreendido o revólver que ele utilizou nos crimes e também o carro que ele tentou evadir. O suspeito de 29 anos disse para os policiais que não tinha passagens criminais. A namorada disse que essas agressões já aconteciam há bastante tempo, ele já ameaçava há bastante tempo. E agora ele deve responder por quais crimes? Ele foi enquadrado pela tentativa de feminicídio, pois a todo momento ele apontava a arma, dizia que ia matar, inclusive efetuou disparos contra a mulher no posto, também tentativa de homicídio contra as outras pessoas do posto, que ele efetuou o disparo, além do disparo em via pública e porte legal de arma de fogo.